O antigo homem de confiança de Trump testemunhou contra o ex-presidente dos Estados Unidos. Michael Cohen, que foi advogado do republicano, reconheceu ter mentido pelo ex-chefe e ter usado de intimidação no depoimento prestado nesta segunda-feira no julgamento em Nova York. Cohen foi interrogado pela promotoria sobre os pagamentos à ex-atriz pornô Stormy Daniels, que foram disfarçados de gastos legais e que colocaram Trump no banco dos réus. Quando perguntado se já havia mentido pelo ex-presidente ou se havia intimidado alguma pessoa, ele afirmou que sim, porque era o que tinha que fazer para cumprir com a tarefa. Cohen é a testemunha mais importante da promotoria, que tenta demonstrar que o ex-presidente falsificou o registro de contábeis para ocultar pagamentos à ex-atriz em plena campanha eleitoral de 2016. Antes, ele já tinha dito que, a pedido de Trump, pagou do próprio bolso 130 mil dólares a Daniels para comprar o silêncio dela pela relação sexual ocorrida em 2006 e que o magnata sempre negou. De acordo com a promotoria, Trump fez reembolsos fracionados quando já era presidente, mascarando como gastos legais. O antigo advogado do ex-presidente, que era conhecido pela lealdade ao chefe, já se declarou culpado, foi condenado por mentir ao Congresso por crimes financeiros e eleitorais. Ele foi sentenciado a três anos de prisão, mas só cumpriu 13 meses, além de um ano e em prisão domiciliar.